Olá, seja bem-vindo a este curso online de Marca a Diferença nas Redes Sociais. Este curso é dirigido a quem está a iniciar a sua carreira profissional e pretende ter uma presença profissional no meio digital, mas também é dirigido a quem está a mudar a sua atividade e pretende reposicionar-se online para quem está a iniciar o negócio ou qualquer outro caso em que queira utilizar as redes sociais, os meios digitais para trabalhar a sua marca pessoal, mas também se aplica para trabalhar o seu negócio nos primeiros espaços online. E por isso vamos começar aqui com alguns apontamentos que temos aqui nos slides que trazemos para vocês e portanto hoje o foco é na estratégia digital, portanto vamos ver que meios devemos utilizar e como utilizar para depois então podermos ver como utilizar especificamente e que táticas e técnicas podemos utilizar em cada um desses meios. Então, a primeira área que nós devemos utilizar é criar um blog ou um website. Isto porquê? Porque é a nossa sede digital, a nossa casa digital, onde nós podemos colocar os conteúdos que desejarmos, moldar as nossas necessidades sem estar dependendo de um público-alvo de uma rede social. Portanto, neste caso nós recomendamos o WordPress.com, existe o WordPress.com e o WordPress.org, existem algumas diferenças. Para este caso, para este âmbito, o WordPress.com é o que recomendamos. Podem aceder a este endereço, criar a vossa presença grátis em formato site, blog, portfólio, para assim estar acessível em qualquer lado. Uma outra grande vantagem é que neste website ou blog, quando alguém pesquisar no Google, existe mais probabilidades de aparecer um blog ou um website do que uma presença social, se bem que também é possível aparecer links de redes sociais no método de pesquisa Google. Uma outra grande vantagem é que é uma forma de se diferenciar. Com frequência as empresas questionam-me sobre profissionais de marketing digital e para eu poder recomendar, o mais importante que ver um CV é ver algum link, ou eu costumo pedir um melhor link. E um link de um website ou de um WordPress é muito bem-vindo e é muito raro encontrarmos alguém que tenha um site de WordPress no mundo digital. Portanto, imaginem agora em outras atividades e o que estamos aqui a ver aplica-se a qualquer atividade, seja ela qual for. Eu até costumo dizer, nem que seja um advogado ou um contabilista, portanto, profissões um bocadinho mais, menos criativas e mais tradicionais, ainda assim podem criar um blog. Agora aqui a questão é, o que é que vamos criar nesse blog ou nesse site ou nesse portfólio? Bem, se for um criativo vai criar um portfólio das suas atividades. Mas, por exemplo, se for um profissional de uma área em que não tem portfólio, pode criar um blog em que vai publicar conteúdos da sua área de interesse, ou de áreas que gosta de escrever. Pode ser da sua área profissional ou de uma outra área. Desta forma, com o tempo, em vez de estar à procura de uma nova oportunidade profissional, existem mais probabilidades dessa oportunidade vir ao seu encontro. E por isso é que a utilização deste meio, deste site, o WordPress, é uma opção interessante. Existe também a possibilidade de poder criar um currículo neste blog. Portanto, tanto pode ser um site ou um blog para a sua apresentação pessoal, pode ser para escrever daquilo que gosta, ou um website temático sobre um determinado tema. O que é interessante é avançar e criar um site em WordPress.com, que é aquele que eu recomendo, versus outras soluções mais amadoras que dão-lhe menos projeção. O facto de ter o site em WordPress dá-lhe ainda a possibilidade de, no futuro, poder migrar para outras soluções mais profissionais, como o WordPress.org, no seu domínio e no seu alojamento. Portanto, esta é uma opção muito, muito interessante, tendo ainda a vantagem de integrar com quase todos os meios digitais e ferramentas digitais que iremos também falar neste curso ou em outros cursos que temos mais avançados. E, por isso, é sempre uma opção muito segura, a qual nós recomendamos. Um outro aspecto também muito importante é a utilização das redes sociais, como não podia deixar de ser. Então, neste gráfico, podemos ver as redes sociais mais utilizadas em todo o mundo. Portanto, não são todas as redes sociais ou os social media, será que o nome até é mais correto? Mas são as principais. Então, o Facebook tem 1.7 mil milhões de utilizadores, não há como fugir desta rede e, por isso, deve ponderar em criar aqui uma página, mantendo-se o perfil, uma página sobre um tema em que se quer posicionar. Imaginem que, por exemplo, pode ser na área do marketing digital, redes sociais ou uma área em específico que queira publicar conteúdo. Naturalmente, vai levar o seu tempo, mas, se for partilhando conteúdos, vai começar a atrair pessoas interessadas. Depois temos o YouTube. Não há como fugir do YouTube. É fundamental criar um canal do YouTube e publicar vídeos regulares, uma vez por semana, também da sua área. Isto vai aumentar também as probabilidades de ser encontrado conteúdos no Google e também no YouTube. No caso do Facebook, vai aparecer no motor de pesquisa Google. WhatsApp, utilizado mais para poder aderir ou criar grupos relacionados com determinadas áreas de interesse em que possa haver discussão. Pode ser mais ou menos utilizado de acordo com o país, mais utilizado, por exemplo, no Brasil. O Tumblr é uma presença, digamos que é um mix entre um Facebook e um WordPress. Portanto, é um blog muito simples para colocar texto, imagem, vídeos e GIFs. É essencialmente visual, dirigido para um público mais jovem. Portanto, se no seu caso faz sentido dirigir-se a um público mais jovem, o Tumblr pode ser algo a considerar. O Instagram, portanto, a rede social de imagem, portanto, se interessa também divulgar em formato vídeo ou foto, é também a considerar. LinkedIn obrigatório, ter um perfil, muito, muito importante, e ter uma página de empresa, se aplicável. Portanto, se tiver uma empresa, então deve criar uma página. O WordPress.com, com 400 milhões de utilizadores, importante, como referimos anteriormente, para ter a sua presença profissional. O Twitter, que é a rede social dos hashtags, com 320 milhões de utilizadores, do qual o Periscope integra com esta ferramenta. O Periscope faz transmissões em direto. Pode e deve ser uma opção a considerar também para partilhar conteúdos de valor para o seu público. E, portanto, é dirigido mais, muito utilizado nas Américas, América do Norte, América do Sul, em alguns países da Europa. Portanto, não é a rede social de massas, mas é uma rede social muito interessante para um público mais especializado. Já agora, em relação às transmissões em direto, podem ser feitas também através do Facebook, através do smartphone ou do computador, e pode fazer também para o YouTube, através do seu computador. O Google+, também é uma rede mais específica, especialmente interessante para quem tem negócios locais, por causa do ecossistema da Google, mas também é interessante, já que é uma rede social que ajuda no posicionamento do Google. O Snapchat, com 200 milhões de utilizadores, é dirigido a um público mais jovem. O Pinterest, para imagem, portanto, se quer comunicar muito com uma imagem, na área de turismo, por exemplo, educação, área, por exemplo, culinária, também é interessante, decoração, moda, portanto, todos os negócios que sejam muito visuais, funcionam bem nesta rede social. E depois o Periscope, que integra com o Twitter. Portanto, estas são as principais. Aquilo que é importante focarmos aqui, na sua presença, é, por um lado, a pegada digital, portanto, que o conteúdo está a partilhar, do ponto de vista pessoal, nestas redes sociais, já que uma vez na web, não é para sempre, e, portanto, deve fazer a seguinte questão. Aquilo que eu vou publicar nas redes sociais, pode ficar lá para sempre, e, independentemente da privacidade que tenha escolhido, se a resposta for sim, avance. Se for, não. Pense melhor. Em relação à componente profissional, que todas estas redes podem criar também, deve criar conteúdo de valor. Aqui, a grande questão, e que muitas vezes o mindset não está ajustado com isso, é que publicam-se conteúdos que nos interessam a nós, e não ao público-alvo. Portanto, devemos partilhar conteúdos que interessam ao público-alvo. Por exemplo, no meu caso, aquilo que interessa a um público-alvo é ver conteúdos de marketing digital, novidades do mundo digital, que ajudem no seu negócio e na sua presença. E, por isso, deve pensar como pode ajudar a sua audiência para que, com o tempo, possa acolher os resultados. Essa deve ser a aposta nas redes sociais e em qualquer meio digital, como, aliás, em tudo na vida, não é? Depois de ter esta sua presença profissional com o website, de ter também as redes sociais de uma forma assertiva, pode e deve criar um CV diferenciador. O que vemos muitas vezes é que enviam o típico CV em PDF, que é importante, mas desinteressante, deve ter uma outra forma de se diferenciar. E o LinkedIn não chega. Isso também é importante. Pode ser em imagem ou pode ser em vídeo. Se for visual, no canva.com pode fazer um CV em imagem, no Inhance CV, no Branded.me pode criar um website com base na sua presença no LinkedIn e no Stringly, igualmente, pode criar um website com base no seu LinkedIn. Como vê, tem já aqui duas formas de criar um CV visual, uma imagem e outra website, que se diferencia dos restantes. Em relação a vídeo, pode e deve criar um vídeo para o YouTube, para o Facebook, com as ferramentas StoopFlix, o Video, o iVideo, Animoto ou Move.ly. São algumas das ferramentas interessantes que pode utilizar. Ou, por exemplo, GoAnimate, para criar um vídeo animado, para contar a sua história, só com elementos gráficos. Existem inúmeros exemplos interessantíssimos de CVs que foram feitos com estes formatos e sem grande complexidade. Temos aqui um exemplo que foi feito no Inhance CV. Como podem ver, esta imagem fica mais atrativa e com uma página, aqui o desafio com uma página, conseguir comunicar em que é que se diferencia. Existe aqui um outro exemplo. É o CV em vídeo do Miguel Durão, em que eu recomendo que vejam. Basta pesquisar no YouTube Miguel Durão. Vão ver um CV que são só imagens feito no Movie Maker ou similar. Portanto, só imagens, música e uma frase. Portanto, o currículo dele é uma frase. Está brilhante e foi o que lhe garantiu o emprego. Este é um excelente exemplo que termos grandes conhecimentos de ferramentas ou de vídeo não é o mais importante. O mais importante é ter uma ideia e fazer. Podemos, eventualmente, não acertar a primeira ou não surtir o resultado de imediato. É verdade. Mas o importante é tentar. Este é um excelente exemplo. E, por fim, é muito importante nós estimularmos atividades networking. Como participar em eventos online, participar em eventos presenciais, estabelecer contactos, ser proativo. E, se tiver esta presença digital, ajuda muito, quando estiver neste tipo de eventos de networking, especialmente nos presenciais, a ser reconhecido, conhecido, por o trabalho que o desenvolve. E, assim, consegue muito mais facilmente disseminar o seu conhecimento e ser encontrado, em vez de estar a tentar encontrar uma oportunidade, que também é importante. e existem ferramentas para isso. Mas, aqui, a grande aposta deve ser ter uma presença diversificada nos meios digitais, website e blog. Ter, também, uma presença nas redes sociais. Portanto, não termos só numa rede social, mas termos em várias redes sociais, genericamente, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. São as principais redes sociais de massas em que podemos ajudar a divulgar o conhecimento que vamos partilhando em que podemos envolver outras pessoas num projeto de partilha de conhecimento. E, depois, ter um CV atrativo fora do normal e, por fim, estimular atividades de networking e participar em atividades de networking para poder estabelecer outras ligações. No nosso caso, também, fazemos imensos eventos presenciais em que vamos conhecendo imensas pessoas e, para além do prazer de conhecer novas pessoas, criar estas novas ligações, estes novos laços, que dão-nos um prazer interior, acaba por fazer-te explotar coisas que nem sequer consegue imaginar neste momento. E o mesmo acontece, e também já aconteceu connosco, ao partilhar-se conhecimento na área digital, vem dar resultados, mais tarde, não imediatamente, de oportunidades que nem nos passava pela cabeça na altura. Por isso, pense como pode fazer isto numa estratégia de, pelo menos, 6 meses para que, se calhar, passado um ano, consiga ter resultados mais consistentes. Não invalida de não poder ter resultados amanhã, é certo, mas não espera resultados rápidos, mas sim construir um caminho consistente, como é na sua vida académica, na sua vida pessoal ou profissional, quando nós traçamos esse caminho consistente, com o tempo os resultados surgem. Por isso, desejo-vos um bom trabalho e estaremos ao dispor para alguma questão que queira colocar. Obrigado.